Jantamos de vela, champanhe com cereja e aguiliteira e o nosso amor por sobremesa Limite, cantor, barulho, mais boicinha, um caminhão e a lua por três tempos Jantamos de vela, champanhe com cereja e aguiliteira e o nosso amor por sobremesa Limite, cantor, barulho, mais boicinha, um caminhão e a lua por três tempos Jantamos de vela, champanhe com cereja e aguiliteira e o nosso amor por sobremesa Limite, cantor, barulho, mais boicinha, um caminhão e a lua por três tempos Jantamos de vela, champanhe com cereja e aguiliteira e o nosso amor por sobremesa Tchau 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 Tchau